Fala pessoal que acompanha o meu canal, o canal Arthur Nordestino E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo bom, tudo na paz, graças a Deus Eu também estou bem pessoal, graças a Deus E estou trazendo mais vídeos aí pra vocês aí estarem acompanhando E desta vez vocês vão acompanhar o reencontro de irmão Tiago e seu filho, né? Depois do acidente, né? Depois do acidente, né? E vocês vão acompanhar o reencontro, foi muito emocionante, tá? O irmão Tiago ele reveu seu filho depois do acidente E também do momento que eles se reencontraram, foi um momento muito feliz E também vocês vão acompanhar o momento em que chega a hora do seu filho, o pequeno Simon, tá? Que o nome do filho do irmão Tiago é o pequeno Simon Na hora que ele vai se despedir, que ele vai retornar para o interior Porque ele estuda, né? E ele está na casa de sua avó, né? No interior, tá? A sua avó está cuidando dele, tá? Enquanto o irmão Tiago está aí passando pelo tratamento, né? Para voltar a ter seus movimentos naturais e voltar a andar E se Deus quiser nós vamos acompanhar essa evolução, né? As melhoras aí do nosso querido irmão Tiago As melhoras, se Deus quiser Vai ter muito daqui para frente Vocês vão ver como é que está indo, está o tratamento E a gente vai trazer aí no canal, tá? Mas neste vídeo se trata aí do reencontro, tá? E também o momento da despedida, né? Que foi um momento muito emocionante, né? Que inclusive na hora que seu filho soube que ele precisa retornar Ele fica muito triste, né? E ele fala Eu quero ficar com o papai Eu não quero não Eu quero ficar aqui, né? É uma coisa assim muito comovente E vocês vão acompanhar O vídeo vai rolar, tá? E o Pix também Não se esqueçam, pessoal O Pix para ajudar o irmão Tiago Vai estar na tela agora Nesse exato momento Está aqui Vou deixar aí na tela Pix para ajudar o irmão Tiago, tá? E o WhatsApp também do irmão Tiago Para quem quiser entrar em contato com ele E conversar Se quiser fazer chamada de voz, de vídeo Tá? Vocês aí É que preferem, tá? Mas o Pix está também na tela E também na descrição, né? E também no primeiro comentário fixado E acompanha o vídeo aí, pessoal O vídeo está muito emocionante, tá? E vamos ajudar Porque o irmão Tiago Ele depende muito mesmo Desse tratamento Para ele voltar a andar, né? Porque Muitas pessoas sabem dessa informação Que se ele parar O tratamento Né? E ele voltar A musculatura dele Para ele voltar Já não vai ser mais a mesma Do que É O momento em que ele está, né? Ele já tem que Pegar esse momento da recuperação E prosseguir, tá? Então ele depende muito Das doações de vocês Porque se caso ele Tiver Sem condição De continuar o tratamento E não receber a ajuda O nosso querido irmão Tiago Ele pode perder seus movimentos E que Deus o defenda De uma hora dessa, né? Mas eu confio nesse povo querido Nesse povo de Deus Eu tenho fé em Deus Eu confio primeiramente em Deus E eu confio também Em cada um de vocês Que vão fazer a sua parte Para ajudar o irmão Tiago Acompanhe o vídeo aí, pessoal Que Deus abençoe a vida de cada um E vamos ajudar Seja com um real Com 50 centavos E conto com sua oração também Acompanhe o vídeo aí, amigos Bom dia, sua irmã Tiago Como passaram a noite? Eu vou pra pra noite Com o papai Hoje foi um dia especial pra mim Ele sai, né? Desde a cirurgia A gente não tinha visto ainda Nem ele, nem a mãe dele Quero ser sete dias De eu não ficar É, eu fico Tá bom Quer ficar sete dias com o papai? Mas não vai poder ficar É Aí Amanhã ele Amanhã, agora a tarde O meu dia Dependendo da hora Chega o táxi Que pena que ele Vai ter que já que ir Aí o meu filho Vem de novo Quando A gente conseguir Apassar Quando o papai Conseguir comprar Tá bom? É O papai não tá podendo Ficar lá no momento Porque tava lá É que a escola E a sua escolinha Aqui né Não pode pagar a sua escolinha Que é difícil, né? Aí o meu filho pode ir Quer ir? Lá pra casa da vovó Não Que não, meu amor Aqui vai com a vovó um pouquinho Meu filho Não tem problema não É Pois é Amigos É Foi pra gente aqui Eu agradeço, né? Quem contribuiu pra Trazer meu filho até a gente, né? Fica um pouco distante Mas dá pra trazer Tem uns colegas Que vão fazer Graças a Deus E a gente pede Que esses amigos Puderem ajudar Não só a gente Mas tantas famílias Que estão precisando Eu sou um cara Atrapalhador Na minha situação Mas minha esposa Está sem poder Puderem ajudar Nós estamos aqui Pra receber Mas principalmente A oração Deus vos abençoe Mas aí eu vou fazer Um vídeozinho do Simon Ele me embora E a gente se despedindo Né? É? Vai agora Pronto Esses dois São os dois homens Da minha vida Meu filho E meu neto São duas pessoas Muito maravilhosas Minha mama Que trouxe meu filho Mas eu estou passando Por um andor Muito grande Ver meu filho Na situação Que ele está No momento E a gente Sem condição financeira De De arcar Com as despesas De medicação Mas Jesus De fisioterapia Pra ele Porque ele Precisa muito Fazer Pra que ele Possa andar Novamente Ali sim Foi pra escola Né? Então É O jogo Já baixou Será? Eu fiquei com o papai Com o jogo E o filho Depois O papai Te vem trabalhando De novo Viu? Vai dar certo Tá bom? Pois eu Compo de novo Tchau Deus abençoe Muito obrigado A todos Pronto Pessoal Só lembrando Que Alguns vídeos anteriores Têm contando A minha história A história Do que eu passei Eu quebrei Uma vértebra Eu fiz a cirurgia Pode ser A próxima Aqui Eles tiraram A traqueia Do meio E colocaram Uma vértebra Atrás Porque não Era possível Cortar Atrás Da C5 Na cervical E tive Várias lesões Na bedula E perdi A movimentação Do meu corpo Então Essa é a história Tá bom? Por isso Eu estou pedindo ajuda Nenhum momento Neguei Neguei Pra ninguém Que estou recebendo A ajuda Da minha irmã Ela me colocou Debaixo desse teto Até que Eu me recupere Aqui em Fortaleza Eu moro A quase 200 quilômetros Isso daqui E É Tem alimento Tem o que comer Nós estamos Bem alimentados Meu filho Está indo embora Amanhã Mas vai estar aqui Um dia de novo Se Deus quiser Meu filho Vai voltar Papai Pronto Então Isso daqui a gente Tudo Só que a gente Está Precisando Da fisioterapia A NeuroC Está nos ajudando Porém A gente tem que pagar E é caro A gente está precisando Dessa ajuda Não de alimento Não de medicação Não de uma casa Para ficar Mas do tratamento Foi me voltar Desde as minhas atividades Eu e minha esposa Estamos sem trabalhar Assim como eu falei No vídeo anterior Então não vou explicar Muito do que está acontecendo Assistam os vídeos Deixem o like Ajudem o Arthur E me ajudam também Tá bom Deus abençoe Oi meu filho Tem que falar alto Para eles ouvirem Tem que ter dinheiro Mas eu tenho dinheiro Não tem Não tenho dinheiro Mas é isso Papai já tem Aí tem Pois pega lá Para ajudar o papai Vai Pois pronto Gente Deus abençoe a todos Certo Fique com o seu Jesus E faça como puder Amém Então é isso aí pessoal Vocês acabaram de assistir O vídeo Do nosso querido irmão Tiago Com o seu filho Reencontrando o seu filho E depois Vocês viram aí O momento Em que o irmão Tiago Falou Que o pequeno Não tinha que retornar Para o interior Para a casa de sua avó Porque ele precisa estudar É uma coisa Muito comovente Mas que Deus abençoe A vida do nosso querido Irmão Tiago E vai dar tudo certo Que Deus abençoe A vida do irmão Tiago Sua esposa Irmã Nildiane E seu filho Pequeno Simon Irmão Pequeno Simon Que ainda é uma criança Ainda Eu agradeço demais A todos Por proporcionar Esse final de semana Do irmão Tiago Com seu filho Eu agradeço demais E agradecemos Por toda a ajuda Que vocês estão enviando Para o tratamento E que esse tratamento Ele Seja concluído Com sucesso E vamos acompanhar Se Deus permitir Que Deus quer Eu creio E todo mundo Acredita que também Creio E vai dar tudo certo E vamos logo logo Vamos ver o vídeo Do nosso querido irmão Tiago Caminhando E vai dar tudo certo Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau